Então galera, depois da Pocana, eu ando aqui no sítio aqui, dá pra vocês ver que tá de volta caçador? Uma estrada maravilhosa aqui, ó. A gente anda, o sítio aqui, né Nando, é tamanho de um bairro gigantesco, né? O lugar aqui é maravilhoso, então nós tiramos um dia hoje de lazer, um dia hoje pra... Apanhar uma fruta ou... Sim. Nando, quando eu era mais novo, eu não sei se você lembra, não, eu vou falar que eu apanhava com isso aqui não, tá vendo? Bairro de barbelos? É, mas isso aqui, ó, na ponta dele, ó, quando eu era criança... Não, eu colocava assim, não, não, não tinha carrinho, tá vendo gente? Por isso, tem que mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Ah, entendi. Você colocava assim e ficava andando assim, olha. É, só. Entendeu? É coisa de criança, entendeu? Você andava até lá que quebrava o seu com o seu amigo, é um carrinho. Então tá bíblia aqui, né Nando, tá bom morar? Bíblia. Vamos jogar? Obrigado, agradecendo a Deus. Pela saúde, pelos bons momentos aí. Graças a Deus. Tem a dificuldade? Tem, mas nós vencemos e Deus tá conosco. Não, não dá. Sempre. Sempre, sempre, né? Vamos caminhando. Estamos andando aqui, aqui é enorme. Sim, esses cachorros. Não dá. É enorme aqui, viu? Os cachorros, ó. A estrada é maravilhosa. Vou contar um pouquinho sobre esses cachorros aqui, tá? Vai que bonitão. Vai que bonita. Aqui, nós prometemos pra vocês aí, ó. Se chegar 50 curtidas aí, né? Vai, Bé. Eu, Nando, vamos contar um pouco a história de cachorros. São 15 cachorros. E esses cachorros aqui, foi tirado da rua, tá? E eles trouxeram pro sítio, né Nando? E hoje eles têm veterinário, hoje tem ração própria pra eles, casa. É, colchão pra eles foi tirado da rua, tá? Esses cachorros foram abandonados pelos seus donos. E hoje, aqui no sítio aqui, na chácara aqui, tem 15 cachorros. Fora os gatos, né Nando? Fora os gatos. Aí, esses cachorros, quando conseguem um lar pra eles, passa pra eles. Tem galinha também, tá? Só que no momento tá dando cachorro, não galinha, né Nando? O pessoal pensa que tá dando as galinhas, né? Todo mundo já quer galinha pra cozinhar. O Nando é o primeiro, né Nando? Mas só que as galinhas são pra criação, pra dar óvulos. Olha o lugar bonito, gente. Isso aqui é tudo a chácara ali, ó. Deita ajudar os caçadores. Nós vamos filmar lá em cima, né Nando? Vamos lá. Olha que legal, gente. Sensacional. Aqui a gente tem uma vista maravilhosa pra outra cidade. Nós vamos falar qual é a cidade, porque... É, senão as pessoas descobrem aonde é o lugar, né? Aqui não vem, né? O caso. Até mesmo pra segurança dos caseros, segurança da propriedade, né Nando? Não pensa que o Nando é milionário, né? Aí os caras querem sequestrar o Nando aí. Meu pai é milionário, entendeu? O pai do Nando hoje tá morando com Deus, né Nando? O meu também. Lá tá construindo uma nova torre. Lá em cima, ó. Morrinha bem em pé. Olha. Mas é lindo, lindo. Hoje nós vamos fazer uma gravação. Um lugar espetacular. Mas quando você leva a palavra de Deus, ou só fala a palavra de Deus, não importa o lugar, né Nando? Pra Deus, os lugares são maravilhosos. Maravilhoso que eu gravava o Nando aí, ó. Já foi a treta. Já foi o fuzileiro naval. O exército do fuzileiro. Olha o lugar. Olha aqui. Eu vou dar uma pequena pausa aqui. É muito alto, entendeu? Então, pra adiantar um pouquinho o vídeo. O Nando lá embaixo. Olha o lugar, gente. É maravilhoso. Maravilhoso. Né Nando? Pra mostrar a paisagem. Eu vou mostrar duas árvores maravilhosas pra vocês. Maravilhoso. O Nando chegou aqui. Hã? Dá hora, Dino. Vai lá. Me ajuda lá. Olha. Isso aqui, gente, não faz parte do sítio aqui. Meu Deus. Que Deus. É abençoado por Deus. Hoje é um dia de lazer. Estamos bem cansados. É um dia de lazer e fazer exercício. Porque a gente... Mas Deus da saúde. Paz. Vamos lá. Olha ele aí. Olha que lugar lindo, gente. Muito lindo. Olha lá embaixo, gente, que a gente veio. É maravilhoso. Vou virar a câmera. Tira o selfie aqui, né? Virar a câmera aqui. Pra vocês terem uma noção. Vai, vai tentar subir na árvore. Pera aí, pera aí, Dario. Pera aí, Dario. Pera aí, Dario. Eu vou ter que gravar isso. Olha só. Olha que lindo o sol. Olha, olha. Meu Deus do céu. Que isso, Dario? Olha. Olha o sol. Olha o sol. Que isso. Vou mostrar pro povo. A impressão é tão baixa, né? Olha. Olha aqui, ó. Olha. Eu vou aqui, ó. Olha. Olha lá o gado vindo. Vai lá. Vai, que lindo. Olha, Dario. Sobe, quer ver aqui. Vai. Olha o turno que nós estamos. Deixa eu ver. Pó, pó aí. Não, pó aí. Ah, capai. Meu Deus do céu, Dario. Capai mesmo, Dario. Não é pau. Não, pão, você, filhão. Fala, senhor, filhão. Você, filhão, seu soldado. Fala. Deixa o nome aqui, filhão. Que soldado do exército. Vai lá, Nando. Tá quase uma apapaiada, né? Nossa, é paisagem bonita, né? Sim. O Nando vai aqui, ó. Ele é fuzileiro naval. Ah, não sei. Não tem a cor que não, velho. Não, você cair, não. Você vai cair com os pedaços de pau lá pra baixo, tá? Não tem jeito de vir, né? Mas consegue. Eu falei que o ciclo é fácil. É. Muito bonito, né, Nando? Tem que ir lá. Também. Foi reprovado o Nando. Quá, 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 quá. Gente, olhando na filmagem aqui, parece que é baixinho, né? Olha lá o Nando encosta na árvore. Encontra aí, Nando. Pois vê a grossura da árvore. Olha ali. Caramba. Olha o tamanho da árvore. Linda, linda. Essa natureza aqui de Deus, maravilhosa. Então a gente vai gravar uma oração aqui bacana. Verdade. Agora quer ver se descer. Tô gravando o dedo. Ah, que beleza. Olha pra maca, Andar. Pula aí, Andar. Você caiu, né? Olha lá, Andar. Olha. Olha o tour, Gratão. A árvore tá nos mil metros de altura. Pula bem. Não tem espinha? Filma na mão. Fala, galera. Aqui eu, Nando, né? Prometemos aqui. Se vocês curtir, compartilhar, né? Eu, Nando, vamos mostrar todo o local pra vocês aqui. Olha o nosso gado aí. Olha o nosso gado aí, maravilhoso, abençoado por Deus, né? Olha que benção de Deus. Tá tudo assinado. Olha aqui o leite, né? Que a maioria dos gados, né, Nando? Pode ser, vai lá. Muito. Aqui, ó. Nós prometemos pra vocês que em breve a gente vai mostrar pra vocês todo o sítio, né, Nando? Nossa, viu, galera? Mostra aí. Vai lá, Nando, vai lá. Você não correu atrás do Nando? Vai lá, Nando. Vem. Vem. Vem, Nando. Vem, 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 vem. Tá tudo com medo do Nando. Que é o cachorro nosso aí, ó. O Nando tá ali. Ô, Nando, algumas pessoas, né, tá perguntando pra gente assim, sobre o vídeo lá que a gente se perdemos na mata, né? Em breve aí a gente vai soltar o vídeo completo pra vocês que o Nando se perdeu na mata. Gente, se quer pra vocês verem aqui, ó, todo o sítio aqui, ó. É isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Olha, vocês verem. Abençoado por Deus. O Nando falou que vai montar em cima de um boi, né? Vai, Nando. Vai pra lá, por quê? Ficou o Cristo e o Dias. Vai lá, Neném. Vai lá. Tão correndo agora. Tão, cara. Tudo assustado com o Nando. O Nando assustou ele, né? Vai saber que o Nando aprontou com eles, né? Só comendo uma vacina que a gente já falou. Vai lá? Vamos sim. Já comendo e aprontou o caminhão, né? Lugar desse abençoado por Deus. Maravilhoso. E nós prometemos pra vocês, Nando, que a gente vai mostrar um lugar pra eles, gente. Vocês já assistiram aquele filme assim, A Bruxa de Guerra? É. Tipo esse lugar, entendeu? Mas assim, nós não vamos contar histórias de terror, não. Nada disso, não. Nós vamos mostrar o lugar pra vocês, que é um lugar cheio de árvores, né, Nando? O lugar é sensacional. Ali, gente, pra quem não conhece, ali dentro também faz parte aqui, ali é uma mata virgem. É um lugar que não foi explorado. Nem nós mesmos. É uma reserva. É. Nem nós mesmos fomos lá. Mas ela tem muita nação. Faz parte daqui, tá? Mas lá tem vários. Vargas é nascente. Então, ali, né? Pra gente não gravar, mostrar pra vocês. Tem onça, tá? Ali tem onça. Macaco, entendeu? Aranha, nem se fala. Né, Nando? Mas aí, se vocês compartilhar a cor aqui, eu e o Nando, vamos entrar lá. Aí, nós vamos ter que vir de bota, a gente vai ter que vir de luva, né? Vai ter que vir de capacete, se a onça morder a cabeça nossa, né, Nando? Não vai, a garna dentro, só pra pegar isso aqui. Isso que é legal, né, Nando? E nós promete pra vocês aí, que a gente vai mostrar isso aqui pra vocês, essa riqueza aqui, tá? Você vê que a gente tá aproximando aqui. Olha o coxo aqui, ó. Aqui, gente, só um pedacinho que a gente mostrando pra vocês da riqueza, da beleza. Aqui é gigantesco o lugar. O lugar é maravilhoso. Pode pôr em sal, Fred. Isso aí, o Nando aí, ó. É. Acho que é por isso que ele tá correndo, né? Gelado aqui, né, Nando? Fala pra isso aqui. Bem gelado, né? Bem gelado. Só isso aí, né, gente? É. Em breve, o Nando vai estar explicando pra vocês a importância daquelas árvores ali, ó. Você vê no pé da árvore ali, tá meio pintado, sabe? De marrom, vermelho, aquela ali vermelha. Em breve, no próximo vídeo, o Nando vai explicar pra vocês por quê, ou qual é o significado, né? É importante passar pra vocês só aí. Isso, vai ser legal. Eu vou... Eu vou colocar... Coi do dia a dia aqui da fazenda, beleza? E a gente vai mostrar um pouco da natureza, né, Nando? Vamos começar a mostrar o dia a dia agora. Compartilha, curte, desce seu like. E pra encerrar, o nosso lago. O lago, ó. E se vocês curtir, compartilhar, nós vamos mostrar o Nando aí. Tem muita coisa mostrar aqui da fazenda. Mergulhando o nosso lago aí. Falou? Fique com Deus. Deus abençoe. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho